Olá, mami, diga papi. Olá, mamãe. Olá, papá. Sim, sim, diga, diga. Olá, mamãe. Olá, papá. Olha o que eu sei fazer. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Bebe. Diguita. Vem cá, vem. Por isso só compro Addi. Nada é mais forte que Addi para lidar diferentes tipos de color. Addi, o único que necessitas. O novo Cresto, Haguai, ajuda a ver a la de alguma naturalidade. Vem cá, evitando as manchas da superficie e também reduzca a flaca. De hecho, protege todas estas áreas que os dentistas mágicos. Cresto, gel. Com uma sonrisa sana, tudo é possível. Olá, bebe. Olá, bebe. Olá, Diego. Olá, Diego. Olá, Diego. Amiguito. Venga, venga. Take a tail. Venga, venga.